Boa noite. Deus abençoe a tua noite. Que o Senhor fale contigo, que o Senhor mude a tua história através dessa oração. A vida abundante é para aquele que crê. A vitória é para o povo de Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é tremendo na terra. Ele olha para você hoje e veio falar contigo na viração do dia. E eu tenho convicção que a tua vida vai mudar, porque você crê num Deus verdadeiro, um Deus único e está aqui orando comigo. Só ora e vem comigo na oração da noite aquele que tem fé. E pela fé nós alcançamos o milagre, o impossível. E pela fé Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Amém? Queria te convidar a colocar aqui nos comentários o seu nome e a palavra. Agora, eu tomo posse, porque hoje, grandes coisas o Senhor vai falar contigo. Então, qual é o seu primeiro nome e eu tomo posse? Porque hoje, a palavra de Deus para você é vitória, é bênção. E eu tenho convicção que a tua vida vai mudar. E hoje, eu quero orar por você, porque eu tenho certeza que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Que a oração, ela é viva e eficaz e poderosa na vida daquele que crê. E eu quero ligar a minha fé com a sua, para o poder de Deus descer e a vitória chegar sobre você. Mas antes de orar, eu quero falar algumas coisas aqui da parte de Deus. Não desanimes, não entregue os pontos, não jogue a toalha. A última palavra é de Deus. Não se entristeça por pessoas ou por situações, porque a vitória é sua. Ainda que está faltando alguém, ainda que você está sentindo falta, deixa eu dizer algo para você. Você e Deus é a maioria. Você só precisa de Deus para vencer. Você precisa crer que Deus pode, e Ele pode, e Ele quer sobre a tua vida. Grandes coisas tem Deus para fazer por você. Seu Deus é grande. Eu quero que você alargue a visão. Tira o olho do pequeno, coloca a sua visão em algo grande. Não olha essa situação. Josué, quando perdeu Moisés, ficou triste, porque ele estava de luto. Perdeu o seu líder, o seu companheiro. Mas deixa eu dizer algo para você. Você não perdeu Deus. Deus é contigo. Levanta, seja forte, decida ser forte, permaneça, fica firme. Deus não te abandonou, então não abandone ainda a tua vitória. Levanta. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Josué, capítulo 1, o versículo 3, diz assim. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, volotenho dado, como eu disse a Moisés. Todo lugar que você desejar ao Senhor, vai te colocar para pisar a planta dos teus pés. Tudo aquilo que você sonhar, Deus vai te entregar, se você crer. Deus prometeu uma terra prometida, que manda leite e mel. Deus fez promessas. Então não desista daquilo que Deus não desistiu. Creia que a promessa está de pé. Creia que vai acontecer. Só mais um pouquinho. Se esforça. Coloca fé. Vamos lá. Mais um passo. Ainda que você não esteja vendo, creia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então creia. Continue. Se o seu milagre não chegou, continue na fé. Porque ele vai chegar. Deus vai entregar a terra prometida, a promessa sobre você. Não pare agora. Continue olhando para o teu milagre. Porque você vai. Para onde você está olhando? Olhe para o seu milagre. Aonde? Na sua mente. Imagine-se lá. Imagine-se na promessa. Imagine-se com a vitória. E creia. Porque ela vai chegar. Porque foi Deus que te prometeu. Então reage. Reage forte. Reage forte. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Você recebe essas orações no seu celular pelo YouTube ou alguém te enviou? Se alguém te enviou essa oração, eu quero te convidar a receber pelo YouTube. Estarmos aqui juntos todos os dias. Porque todo dia tem uma palavra de Deus. Tem uma direção. Uma oração. E eu tenho convicção que Deus quer falar com você todos os dias. Então venha fazer parte da oração da noite. Se inscreva agora no canal. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se no botão preto. Clique em cima. Depois vai aparecer um símbolo de um sino com a palavra todas. Só clicar. Pronto. Você já está inscrito no canal. Já vai fazer parte. Todo dia. Na viração do dia às 18 horas. Vai chegar essa oração para você. E nós juntos vamos ligar a nossa fé. E Deus vai falar conosco. Amém? E se você gostou até aqui, deixe o seu gostei. Aqui embaixo tem o símbolo de uma mãozinha com joinha. Clique em cima. Quando você faz isso, você diz que gostou. E é importante, pois o YouTube entende que essa oração é relevante. E ele envia para outras pessoas também. E agora eu quero orar por você. A oração faz toda a diferença. A oração muda a história. E eu gostaria de orar agora por você. Que você recebesse essa oração. Não precisa orar. Eu gostaria só que você ouvisse. Porque essa oração vai mudar a tua história. Em nome de Jesus, meu Pai. Passa agora com o teu poder sobre essa vida. Senhor, quebra agora a ferramenta do mal. As armas do inimigo. Joga por terra agora todo o desânimo. Toda a tristeza. Joga a dúvida por terra agora. Seja quebrado toda a palavra de peso. Toda a ferramenta preparada contra essa pessoa. Caia por terra em nome de Jesus. Seja desfeita toda a obra de feitiçaria. Desfeito todo o mal. Em nome de Jesus. Seja agora derrubado toda a muralha. Todo o problema. Em nome de Jesus. Bate em retirada. Fuja agora todas as trevas e todo o mal. Em nome de Jesus. Meu Deus, ilumina agora. Senhor, leva ela a pastos verdejantes. Dá força. Dá arma de guerra. Dá estratégia. Dá o poder sobrenatural. Dá fé pra que ela vença. Pra que ela conquiste a terra prometida. Empurra. Impulsiona, meu Deus. Ela até o milagre. Coloque a fé dentro dela. Que ela consiga ter força pra continuar. Põe a fé em alta da força, da ânimo novo, da motivação. Pra que ela chegue até a promessa. Pra que ela alcance a vitória. Senhor, alarga a visão. Pra que ela alcance o milagre. Porque eu só posso ir aonde eu tô enxergando. Então, que ela enxergue a vitória e a promessa dela, Senhor. Dentro da mente. Pra que ela possa chegar. Pra que ela possa desfrutar. Tudo com paz e alegria. Receba de Deus a bênção, a vitória e a fé. Em nome de Jesus. Amém? Já tomou posse? Porque eu te pedi pra colocar o seu nome. E eu tomo posse. Então, toma posse dessa palavra. E dessa oração. Em nome de Jesus. E se foi bom pra você. Eu gostaria que você compartilhasse. Aqui embaixo tem a setinha do compartilhar. Eu gostaria que você compartilhasse agora com sete pessoas essa oração. Abençoa a vida de alguém. Porque quando nós abençoamos, somos abençoados. Tudo que plantamos, nós colhemos. Então, agora compartilha. A setinha é compartilhar pelo WhatsApp com sete pessoas. E eu tenho convicção que sete vezes mais o Senhor produzirá as bênçãos sobre a tua vida. Deus abençoe e guarde a tua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe e guarde a tua vida. 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 Obrigado.